No momento, o acesso ao novo hospital regional, a chegada de mais de 3 mil equipamentos, a entrega das chaves do hospital e a inauguração prevista para 15 de junho vão mudar o panorama da saúde pública na região. Mais de 10 municípios serão beneficiados pelo hospital regional de Três Lagoas. Os municípios melhoram juntos, o estado todo cresce, governo do estado de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. A desculpa acabou! O MSCAP está sorteando uma casa mobiliada com um carro na garagem. É isso mesmo! Uma casa mobiliada com um mob na garagem. E tem mais! No primeiro ou terceiro, sorteio 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto, sorteio uma casa mobiliada com um mob na garagem. MSCAP ajude e concorra! Seja bem-vindo à Inovatec! Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só! Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve RCNers! Deplantão está no ar o seu programa esportivo de Três Lagoas. Ô beleza! Sextou papai! Coisa boa e já começa falando. Start no Brasil. Isso mesmo! O Brasil venceu a segunda na Liga das Nações de vôlei masculino. A Liga das Nações abre o ciclo olímpico para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Bia, conta pra gente! O Brasil voltou a vencer pela Liga das Nações de vôlei masculino, desta vez a Eslovênia por 3x7x1, parciais de 25x21, 21x25, 25x20 e 25x16 em Brasília. O destaque da equipe, comandada pelo técnico Relanda Alzoto, que busca o bicampeonato de uma competição que conquistou pela primeira vez no ano passado, foi o Oposto Allen, que somou 18 pontos. No primeiro compromisso pela competição, o Brasil superou a Austrália por 3x7x0, parciais de 25x14, 25x18 e 25x21. O próximo jogo da seleção brasileira na competição é contra os Estados Unidos, no próximo sábado. E o Flamengo já tem um técnico novo, mais velho conhecido da torcida, tá aí ele aí, Dorival Júnior. Tem tudo já acertado aí, para que o técnico seja substituto por Paulo Souza no comando da equipe. O acordo foi firmado ontem, diante da derrota do Rubro Negro para o Red Bull Bragantino. O resultado que resultou na demissão do treinador português. O contrato de Dorival Júnior será até o fim do ano. E o Flamengo acaba de anunciar aí, não deu nem tempo de ver no meu aplicativo ali, chegou e falou assim, anunciou o auxiliar técnico de Dorival Júnior para o Flamengo. O Campeonato Brasileiro, São Paulo e Curitiba empatam em 1x1 no Couto Pereira. Bia, conta pra gente. O São Paulo empatou em 1x1 com o Curitiba na noite desta quinta-feira no estádio Couto Pereira. A equipe, comandada pelo técnico Rogério Senne, deu a impressão de que alcançaria a vitória com facilidade, pois abriu o placar logo aos 3 minutos de bola rolando. Quando o Reinaldo cruzou para Caleri escorar de carrinho para abrir o placar. Porém, o Curitiba conseguiu igualar o marcador aos 13 minutos da etapa final, quando a Lefimanga aproveitou sobra de bola após cobrança de falta. Com esse resultado, as duas equipes ficaram com 15 pontos. O time do Borumbi na sexta posição e o Coxa na quinta. É brincadeira esse time do São Paulo, meu irmão. É brincadeira, eu não entendo. Não entendo, não entendo, não entendo. Começou numa pressão, marcou gol, falei agora. Hoje vai, hoje deslancha. Não, tomou gol de empate. Pelo amor de Deus. E o Caleri ficou, ó, de cara, porque um time desse, meu irmão. Francamente, Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Bia? O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após golear o Botafogo por 4 a 0, fechando a décima rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. A equipe, comandada pelo técnico português Abel Ferreira, fez um ótimo primeiro tempo, abrindo uma vantagem de três gols antes do intervalo. O placar foi aberto aos 10 minutos, com o Rony que marcou um golaço. Sete minutos depois, o uruguaio Piquires cruzou para a escarpa, que dominou e bateu cruzado para superar o goleiro Gatito Fernandes. O primeiro tempo perfeito do Palmeiras foi fechado aos 33 minutos, com o novo gol de Rony, desta vez de cabeça após cobrança de escanteio. Porém, o lance mais bonito da partida ficou para o segundo tempo. Aos 40 minutos, o Wesley avançou até dentro da área. Ele pedalou na frente de Daniel Borges e bateu com curva para dar os números finais ao confronto. Bom, terminando o RCN Esporte, mas ainda em tempo de mandar boa sorte, desejar boa sorte para os nossos alunos que disputam os jogos escolares de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, atletismo, natação, tênis de mesa, Enfim, e também lembrando que nas modalidades coletivas, futebol, voleibol, basquetebol, as disputas acontecem aqui em Três Lagoas. Volta o final de semana, segunda-feira. Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. TVCHD, Todimo, agente da Seu para construir, sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVCHD, agora!